O aumento dos casos de assaltos a ônibus e roubos de carros preocupa a população do DF. Cláudio Humberto. Olha, a secretária de segurança já faz por merecer o apelido que ganhou dos próprios subordinados, que a chamam de Ofélia, personagem de programas de humor que só deveria abrir a boca quando tivesse certeza. Na coletiva sobre estatísticas de criminalidade, nas quais poucos acreditam, a secretária citou roubo de carros e assalto a ônibus como crimes que insistem em crescer. Seria cômica, não fosse trágica, uma confissão tão eloquente de incapacidade para enfrentar e impedir os crimes típicos de uma cidade com policiamento insuficiente. A secretária entra no anedotário não apenas pelos seus atos e pelas bobagens que afirma, mas pelo apego extremado ao cargo. Ela nem sequer pediu demissão quando o governador chamou outro para o seu lugar, que foi o ex-secretário de segurança pública do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, que só não é o atual secretário de segurança do GDF, porque não quis. Agora vamos saber quem são os sortudos que ganharam ingressos para o show da Maria Gadu e Cel daqui a pouco no Net Live. Os vencedores são Gilson Bonfim e Éder Oliveira. Parabéns, viu? Nossa produção vai entrar em contato com vocês para agendar a retirada das cortesias, tá bom? Aqui na Band você tem um canal direto com a gente, é o WhatsApp do Band Cidade. Anote aí o nosso número, 999769204, 999769204. É isso, muito obrigada pela sua companhia e audiência, uma excelente noite para você, até amanhã. Fique agora, até segunda, eu volto só segunda. E fique agora com as principais notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band Juízo. Tchau, tchau.